oi salve salve marceneiros graças a paz meus amigos fita manual pessoal forte abraço aí quero responder o Romulo Galvão o Romulo me perguntou com o que que eu aperto a fita de borda fala Romulo, forte abraço meu querido Romulo eu trabalho com mola de caminhão cara, essa aqui é uma mola de caminhão cortada essa aqui é uma mola de pampa que é melhor ainda, que ela é mais fina mas é rígida o que que acontece meu querido esse aqui é o trabalho que você tem muitos anos, muitos anos mesmo acho que mais de 20 eu uso mola de caminhão porque eu sou marceneiro há um tempão porque a gente trabalhava muito com o laminado a folha da madeira, né laminado quem já trabalhou com o laminado aí sabe o quanto é delicado e o quanto dava problema, né trabalhar com o laminado dava muita bolha é engraçado que quando eu comecei a trabalhar com o MDF eu achava bom porque a fita de borda não dá bolha não dá ar e laminado de madeira dá bolha demais se você não souber aplicar ele principalmente peças largas dava muita bolha então naquela época aí a gente optou por trabalhar com esse tipo de esfregador vamos assistir aqui, ó esfregava, esfregava na o MDF aliás, não o laminado de madeira e ainda era perigoso dar uma bolha várias bolhas, né então aí eu fui mudando comecei a trabalhar com o MDF e continuei usando o mesmo mesmo apertador é a maneira com que eu faço não estou querendo dizer que é a correta é a maneira que nós fazemos e no branco TX, Rom no branco TX ela é lixadinha aqui é quebrada os cantos então no branco TX posso passar ela numa boa que não vai me dar problema agora quando é uma uma fita mais delicada, né com a fita aqui de couro e tudo aí eu envolvo ela ou num pedaço de pano ou num pedaço de couro ali, no couro ainda fica até melhor coloca a fita bem normalzinho mesmo aí já é uma fita mais delicada eu não vou poder apertar direto com a com a mola aqui e cada um trabalha de uma forma, né essa aqui é só a forma que nós trabalhamos depois eu dou mais uma apertadinha aqui só de gosto de trabalhar com lima velha também só que eu deixo ela limpinha mas é velha essa lima aqui tem mais de 5 anos lima velha a lima velha é boa porque ela está no MDF amadeirado MDF colorido é fácil a chance dela estragar as peças é muito melhor às vezes eu compro uma lima nova dou para os meninos trabalhar a hora que ela está velha eu pego para mim de novo eu gosto de lima velha ele aqui eu venho só com um pedacinho de couro aqui tá aí, ó bem simples quanto menos sujar de cola melhor, né em todos os aspectos você gasta menos cola menos trabalho para limpar e é só o ovo bem simples, Romo essa é a maneira com que eu trabalho né cada um trabalha de uma forma estamos juntos forte abraço vem comigo vem serrar com o moço tchau, tchau forte abraço tchau, tchau 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 tchau